De criança para criança Criança e de criança Episódio de hoje Turma do Sol Clorien Salvando a natureza Noite de lua cheia Um cavalo fogeu de sábado Porque o dono tratava muito Assim, ele galopou sem rumo E foi parar no meio Deu uma floresta Sombria Sozinho Com medo e perdido Ele encontrou a Caipora Que assim como Curpira Cuidado a vestes de seus moradores Já ficou em pena dele E quis ajudar o próprio cavalo Deu um desejo Animado Ele desejou algo diferente Porque ele não queria voltar pra casa Então Ele pediu a ela Que trocasse sua cabeça no animal Provação de fogo A Caipora A Caipora então lançou o feitiço Com o Boitata Que era uma cobra de fogo gigante Estava fazendo uma reunião Todos da tribo O ouviu um sobre uma preocupação Algo muito sério Caçassá-los bem longe O que eles estavam fazendo antes E não queremos nunca mais Pra aquela floresta A Caçassá-los bem longe Todos ficaram muito felizes com a vitória Para comemorar os feitos Era uma grande festa No fim da mata Deliciosa em calma Prainha do Rio Fim